Olá! Vamos falar de criar vídeo com máquinas fotográficas. O que necessitamos para tal, quanto é preciso gastar e como escolher o equipamento. O mundo da fotografia e do vídeo vivem num estado de romance puro neste momento, completando-se e admirando-se mutuamente. Na verdade, é hoje muito comum ver cineastas e pretendentes a cineastas a usar máquinas fotográficas para criarem os seus filmes. Se olharem com atenção para qualquer um making-off de um filme ou para qualquer cobertura de evento, vão certamente reparar que há por lá alguém a filmar com máquinas fotográficas. Isto deve-se à progressiva integração das capacidades de vídeo nas máquinas fotográficas Reflex, ou DSLR. Quando estas máquinas do segmento mais profissional começaram a ser capazes de gravar vídeo em Full HD com muita qualidade, passou a ser possível captar as imagens com um ambiente mais cinematográfico. Na realidade, a qualidade obtida com o vídeo destas máquinas passou a ser muito próxima da que se pode obter com as câmaras de filmar profissionais. Isto com uma fração do custo. Esta é uma questão fundamental hoje em dia, como sabemos, não é? A relação custo-benefício e o que se consegue hoje com um kit que podemos chamar profissional, que custa cerca de 8 mil euros e que avaleria a um investimento de mais de 60 mil euros se trabalharmos com câmaras de filmar profissionais. Mas se só pudermos investir mil euros, também conseguimos excelentes resultados. Isso já vamos ver. O segredo deste movimento, neste caminho para as máquinas fotográficas no vídeo, está nas lentes. Na possibilidade de mudarmos as lentes da máquina para as diferentes situações de filmagem. Nestas máquinas é possível tirar e colocar lentes de acordo com aquilo que pretenderemos fazer com elas. Vamos então mostrar-vos como podem montar um kit de vídeo com qualidade, com tudo o que faz falta e gastando pouco. Em primeiro lugar, a câmara. Há várias marcas no mercado, mas neste exemplo estaremos a trabalhar com câmaras da Canon. A Canon é a marca que tem maior representatividade no mercado e é também a marca que, por isso, nos consegue dar mais suporte, mais ajuda na internet para quando queremos aprender qualquer função, para quando queremos obter uma dica, uma ideia sobre a forma de filmar e também sobre a forma de fotografar, naturalmente, porque originalmente são máquinas fotográficas. No entanto, para cada modelo da Canon existe um equivalente das outras marcas. A marca que, a seguir à Canon, tem maior representatividade é a Nikon. Depois, a Panasonic, a Sony, enfim, essas já têm cotas de mercado muito pequenas. Portanto, trabalharamos aqui com a Canon como poderíamos trabalhar com qualquer outro exemplo. Para este propósito, para este exemplo, estamos sempre a falar de máquinas reflexes, o que se chama câmaras reflexes monoobjetivas digitais. Nas pesquisas em inglês, vão encontrar o termo DSLR, câmaras onde podemos, então, trocar as lentes. Estas câmaras designam-se de reflexe, porque a luz que entra na objetiva é refletida no espelho. Daí o nome reflexe. Mas, para simplificar, podemos distinguir dois tipos de câmaras reflexe. Simplificando, então, este enquadramento total, no caso deste exemplo aqui, e as APS. Se pudermos ter uma câmara com enquadramento total, vamos poder ter um aspecto mais típico do cinema nos nossos filmes. Estas câmaras têm um sensor de 35mm. É o tamanho igual aos antigos golos fotográficos. E essa maior dimensão do sensor permite, entre outras coisas, obter aquele efeito desfocado no fundo de uma composição. E também o que significa um maior domínio sobre a profundidade de campo. A questão é que estas câmaras são consideravelmente mais caras que as APS. Embora as APS, como já disse, possuem sensores menores. No entanto, conseguem-se excelentes resultados com as câmaras APS. A seguir, necessitamos das objetivas, ou seja, das lentes. É, de facto, um princípio bom para seguir que, se tivermos um orçamento limitado, vale mais investir nas lentes, em boas lentes, do que numa câmara mais cara. Se pudermos pensar em evolução, então o investimento numa câmara full frame ou de enquadramento total fará sentido para depois irmos progressivamente investindo em boas lentes. Seguimos dois tipos de objetivas. As de distância focal fixa, como esta, que é uma lente que apenas tem uma dimensão de 50mm, neste caso, a distância focal é de 50mm, e as lentes zoom, aquelas que nós vemos mais vulgarmente nas máquinas. As lentes de distância focal fixa permitem uma qualidade de imagem superior às lentes zoom e também oferecem uma abertura máxima alargada, o que significa que deixam entrar mais luz, o que as torna ideais para fotografar em condições de pouca luz e também ideais para controlar a profundidade de campo. As objetivas zoom, por seu lado, oferecem várias distâncias focais, diferentes, para uma maior flexibilidade, para diferentes cenários de utilização. Agora, para o kit ficar completo, necessitamos de algo mais, porque para filmar só com uma máquina fotográfica, sem mais nada, não conseguiremos grandes resultados. Em primeiro lugar, um suporte de ombro, como este que vos vou mostrar aqui. Esta é, de facto, uma peça fundamental. Temos a câmara acoplada. Reparem, aqui a câmara. Esta câmara não é uma câmara full frame, é uma câmara APS, que tem uma relação custo-qualidade muito, muito interessante. O suporte de ombro serve para, naturalmente, filmarmos com toda a tranquilidade e para também não tremermos e podermos fazer panorâmicas sem que se sinta o trepidado dos braços. Para além disso, este suporte ainda permite segurar a câmara nesta posição, para fazer outro tipo de planos de filmagem. Se pensarmos que esta câmara tem um ecrã que é movível, então temos aqui uma solução bastante flexível. Em seguida, naturalmente, necessitaremos de um tripé, porque boa parte das situações poderemos ter a câmara estática e o tripé resolve a situação. E também um microfone, porque o microfone que estas câmaras trazem incorporado não tem a mínima qualidade para um áudio que seja compatível com a qualidade de vídeo que vamos obter. Se, ainda para além disso, deveríamos pensar num projetor, ou seja, numa luz, para situações de menos luminosidade, de interior, e um dispositivo, um equipamento muito útil que é um Steadie. Um Steadie não é mais nem menos do que um suporte que nos permite filmar e fazer com que a câmara não trema. Claro que puxa um pouquinho pelos braços, mas na realidade consegue-se um equilíbrio de filmagem extremamente interessante. Se o orçamento for apertado, podemos considerar qual dos dois suportes nos dará mais vantagem em relação ao Steadie ou ao suporte de ombro. Há então que explorar para encontrar o kit ideal. E esse é precisamente o trabalho que tenho para vocês. Vou-vos dar um orçamento de 1.500€ e um outro orçamento de 3.200€ para adquirir dois kits de vídeo. Quero então que, partindo das informações que vos dei, pesquisem e componham esse kit. Fim da atividade, partilharemos as conclusões e escolheremos as melhores opções. Veremos pesquisar em lojas online, tipo FNAC, Amazon, Pixmania, mas também em sites das marcas e revistas da especialidade. Vamos então desenvolver o trabalho e chegar aqui a um modelo, a um tipo de equipamento que nos vai permitir criar grandes filmes. Vamos a isso. Vamos ao passo a passo.